E aí galera comecei mais um vídeo aqui só que dessa vez eu não tô em casa hoje eu tô aqui na casa do Nicolás, Nicolás tá aqui com o Natanzinho por aí também, o Henrique também tá aqui fechou rapaziada e vocês sabem que esse objetinho aqui tem feito bastante coisas esquisitas às três da manhã, e mais uma vez estamos aqui às três da manhã, tanto é que vocês podem ver que tá escuro, o Nicolás colocou até umas lâmpadas aqui, tem luz aqui pra tudo quanto é canto, pra ficar bem iluminado né Nic, a galera sempre deixa o like, sempre bate a meta de cinco mil, eu acho isso muito legal, inclusive quero colocar mais uma meta de cinco mil likes aqui galera, então deixa muito like aí, porque vim aqui pra poder conversar com o Alex às três horas da manhã não é nada legal, porque sempre acontece coisa que eu não gostaria que acontecesse, Muitos de vocês mandaram nos comentários pra eu pedir pra ela abrir a porta do terror, eu não sei o que é isso, não sei o que significa, mas hoje eu posso pedir pra ela que inclusive, vou até conferir aqui nos comentários se é isso mesmo, Alexa, abrir porta do terror Desculpe, não sei nada sobre isso Ela não sabe nada sobre, então os inscritos falam uma coisa que não tem nada a ver né mano Ainda bem Será que a porta tá trancada ainda mano? Mas ela falou que não sabe nada sobre isso mano Alexa, deixa o trem cá Qual o dispositivo? Porta do terror Não encontrei um grupo ou dispositivo chamado porta-figur Então ela não conhece nada Parece que não mudou nada É, é um pouquinho estranho, eu achei que ela ia falar alguma coisa específica, eu também gelei um pouquinho aqui agora, mas então não é nada demais né Tipo assim, se porta do terror pode ser alguma invenção de alguma pessoa Pode ser que tenha acontecido uma vez só também né É, exatamente, o que você acha, Nick? Eu acho que a gente não devia dar pra fazer isso Mas a galera deixa muito like, então toda vez que a galera consegue bater a meta de 5 mil, eu sempre vou trazer, Nicholas, essa é a questão, entendeu? Eu já sou Ele sim é meu, a porta do terror É, a porta do terror, você tem esconder esses dentes, pelo amor de Deus Nossa senhora Enfim, tá, deixa eu perguntar mais coisa pra ela, que você sempre manda nos comentários, então eu leio Tudo que vocês quiserem que eu perguntei pra Alexa, comenta aqui embaixo o que eu vou perguntar pra ela aqui, demora? Ai, Nicholas, peraí isso, calma aí É, Alexa, você tem medo de alguma coisa? Desculpe, não conheço essa Que isso? Não parece... Corajosa, corajosa Corajosa Não sei nem de nada Alexa, fantasmas existem? Aqui está uma resposta que eu traduzi de reference.com Que? Evidências suficientes para provar que a existência de fantasmas não existe Cientificamente, isto por si só não pode ser usado como prova concreta de que os fantasmas não existem Então fantasmas não existem, então? Tomara que as três da manhã também não Né, tomara que realmente não existam Mas enfim, já aconteceu tanta coisa aqui que eu estou ficando com medo já Mano, e se a gente fizer igual a gente falou da última vez? Quer dizer, acho que você não estava comigo, eu fiz com o Arthur, velho O que? O que foi? Não, misericórdia, mano Nossa, velho, para de palhaçada, Henrique Para de palhaçada, não tem nada ali, mano Não tem nada lá, tem nada lá Ó, eu vou falar pra vocês Eu estava com o meu irmão uma vez lá em casa A gente estava conversando com o Alex E aí nisso, eu falei com ela Assim, que eram três horas da manhã E aí que eu falei isso, mano Aconteceram umas coisas muito bizarras Eu falei tipo assim São três horas da manhã É, pra ela, entendeu? E aí, tipo, começou a dar problema Minha luz ficou vermelha Ela começou a falar umas coisas estranhas Tipo, parecia que tinha jogado água nela, sabe? Como se tivesse bugado, sei lá, alguma coisa assim Realmente aconteceu uma coisa muito, muito estranha Que eu não faço a mínima ideia do que seja Mas, enfim, de todo modo, galera A gente pode tentar fazer isso agora O que vocês acham? Eu acho que... É, vamos lá aí, pô É, a gente já tá aqui É, já tá aqui aí Se fizer isso aí eu vou pra cama Você tá maluco Ah, coé Você tá achando que a cama vai te proteger de alguma coisa? Ah, se eu ficar ali de baixo Assim, embaixo da coberta de outro Fechado Ai, ninguém O que que foi? O que vai acontecer com isso? Ué, não sei Eu te pergunto Quer testar? Tá, testa, testa, testa Tá, então vamos testar então E aí, galera Quem vai querer falar primeiro? Fala, fala Você vai falar? Ah, já tamo aqui Ainda bem que o Henrique se ofereceu, né? Né Então vai, Henrique, vai Então vai, vai, vai lá Alexa São três horas da manhã Boa noite, Henrique Não era nada da sua imaginação Você acabou de visualizar um dos seres da casa do Nicolas Gomes Oxi O que? Alô, o que a gente fala? Hoje ela reconheceu sua voz, mano Ela reconheceu sua voz, Henrique Não, tio Dos seres que ele comanda Que seres? Deixa eu falar aqui, peraí Que seres são esses? Gabriel, você sabe muito bem que seres são Afinal, você tem que descobrir coisas todas as noites neste mesmo horário Ah, para Deus Sugiro parar de perguntar Poxi, sugiro parar de... Para, então Sugiro parar de perguntar Não, não desliga, não Desliga, não Desliga, não desliga Não desliga, Henrique Não desliga Não é para desligar, mano Você não está entendendo que não é para desligar Você está caçando o que? Ué, mano Batei a meta de like Eu tenho que fazer, ué O que? Quem que você viu? Para, para Quem que você viu? Para o Henrique Henrique, para de ver essas coisas Quem que ele está vendo? Vamos lá ver Vamos lá Vamos lá Não, não Vai você Vamos todo mundo Vamos todo mundo Você vai comigo? Então vamos Não, Henrique Vamos lá Vamos lá, vai Aonde que você viu, Henrique? Onde que você viu, Henrique? Fala aí Fui correndo, velho Por que correndo? Correndo de olho A gente pegou no instrumento, velho Vai aqui Instrumento de que? Vamos levar esse latão Era branco A gente passou correndo Segura aqui, Henrique Se você vai levar a lixeira Eu vou levar a munda Não, não, não Piel, Piel, não Piel, não Olha o aparelho Piel, Piel, Piel Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Deixa que eu vou sozinho, então Aqui Onde que você viu, Henrique? Cara, eu vi Vai lá Vai lá, eu vi Ué, você que viu Você que viu, você vai na frente, vai Eu vi, eu tenho que ir atrás Não, 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 não Quem viu que vai na frente Nossa, meu Deus Não vai, gente Tava correndo Inventando esses bobeiros aí, Beto Não tô inventando nada Pode estar em qualquer lugar aqui, velho Não, para, para, para O que foi? Não tem nada ali Não, não é possível Era um gato, era um gato Que gato? Eu achei que era um gato Porque eu vi uma coisa bem pequena Espera, escuta Escutou? Ah, meu, o que é isso? O que é isso? O que é isso? É literalmente um gato, mano Pera, pera, pera Não, apagou a luz Pera, pera, pera Eu também ouvi Será que era o Cartoon Cat? O que foi? O que foi? Eu não vou lá para cima É que agora não tem ninguém A Alex só está lá, mano A Alex só está lá, mano Ah, é que a Alex agora é muito confiável, né? Alex! O Nicolás, calma Ela escutou Ligou a luz Pera, não sei se dá para enxergar Ela acendeu A Alex, nada não Puxa, ela desativou Ela escutou daqui Falta você falar E você falar Então vai falar Quantão? Precisa falar? Ah, claro Só falar, Alex Você quer olhar? Não ia olhar o negócio Era só um gato O Henrique está viajando O Henrique está viajando Ele estava muito grande para ser só um gato Era só um gato, mano Está vendo? Ele se ouviu a miada Que miada, mano? Você ouviu? O taço É, está com lixo Não está com lixo no gato, não Era só um gato Era só um gato Era grande e magrelo Que nem o Nicolás O Nicolás, então Nessa hora você vai fazer Ai, ai Pô, essa bolinha não estava aqui antes, não Não sei A grade do caninho A grade está aberta Então, né? Deixa eu passar aqui Rapidinho Vamos voltar para a cozinha Vamos voltar lá Vamos voltar Pode ser? Natan, você vai falar com a Alexa? Você tem que falar com ela Você não falou ainda Nem o Nicolás Tá, eu falo, eu falo Tá, então O Natan vai ser o próximo a falar, então Natan, está pronto? Estou Então, pode ir Vai falar aí Alexa São três horas da manhã Por favor, Natan Pare de me incomodar neste horário Mais uma gracinha E convontarei um dos meus amiguinhos Ah, velho De novo Não, não desliga não, Nicolás Falta para você Falta você Falta não, Nicolás Você desligou na tomada Nicolás, você desligou na tomada E por que você desligou na tomada? Porque é o que você está falando Agora que ela desligou e resetou Para o vídeo aí, velho Vamos parar Não, mano Preciso acabar o vídeo O vídeo não acabou ainda O que você está falando, Bel? Toma com certeza Se desligou na tomada agora Pode ficar mais irritada Eu não vou nem entrar então Tá vendo? Desligou na tomada Vai ficar mais irritada, mano Mas ela estava falando Para parar de chamar ela, velho Agora ela vai ficar mais irritada Tá vendo? Vocês acabaram de irritar ela Já não era para ter feito isso, mano Tá, vamos fazer isso aí Último aviso do Nicolás E a gente vai dormir Pode ser? Tá bom? Tá Ó Vou ligar ela de novo Espera ela conectar na internet Alex São três horas da manhã Oxi Será que ela está ficando bolada Porque ela desligou? Alexa São três horas da manhã Vocês são muito insistentes Não é nem com as mãos? Que? Sofram com as consequências Que? Sofram com as consequências? Que consequências? Não Que isso? Quem abalou? Quem abalou? Fica palhaçada no joguei Não é possível A Alexa não está conectada na internet, meu Tá Tá Poxa Poxa A sua cineira Poxa, o que está acontecendo? Tá palhaçada, velho Tem alguém fazendo palhaçada Sempre que acontece isso De alguém ligando à luz Cadê? Tem mais alguém? Não tem ninguém Onde que assistiu? Vai lá atrás Não tem ninguém Vai lá atrás Vai lá atrás Olha lá atrás Tchau Tem mais Você já achou ? O